E aí, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Tamo de volta com um vídeo diferente, hoje eu vou ensinar vocês aí a como deixar o PC mais rápido pra rodar Quad Warzone, né? Quad Warzone não roda em qualquer PC, mas hoje eu vou ensinar vocês aí a melhorar o desempenho pra conseguir rodar o jogo pelo menos a 60 quadros. Bom, primeiramente a gente vai começar no Windows, depois a gente vai pras configurações do jogo, beleza? Bom, aqui no Windows a gente vai em configurações, vamos em jogos, né? Na aba jogos. E aqui vai ter um modo de jogo, né? A gente deixa esse modo de jogo ativado e a gente vai em configurações de elementos gráficos, ok? Aqui em configurações de elementos gráficos, aqui na aba procurar, a gente vai procurar o atalho do Call of Duty, onde ele tá instalado aí no seu PC. No meu caso tá aqui. E aqui a gente tem, né? O Modern Warfare.ec. E é esse daqui que a gente tem que adicionar. A gente adiciona, clica em cima dele, vamos em opções e vamos colocar ele em alto desempenho, ok? Isso vai fazer com que a placa de vídeo trabalhe no seu potencial em 100%. Feito isso, a gente tem mais uma coisinha pra fazer aqui no Windows mesmo. Então, aperta a tecla Windows R e vamos colocar o código MS.config. Dá um Enter e vai aparecer essa janela. Nessa janela a gente vai em inicializações do sistema, opções avançadas. E aqui no número de processadores a gente vai ativar e vamos colocar o máximo de processador que tiver, ok? Dá um OK, aplica e OK. Vamos sair sem reiniciar porque a gente tem mais configurações pra fazer. Aqui no painel da NVIDIA, a gente vai abrir o controle da placa de vídeo. Aqui em ajustar configurações da imagem com a visualização, a gente vai usar configurações da imagens avançadas em 3D, tá? Deixem sempre essa opção ativada, isso aqui, porque senão as configurações 3D aqui não vão funcionar. E vamos aqui em configurações em 3D. Aqui em gerenciar as configurações em 3D, essas são as configurações globais, né? No caso, todas as configurações que você fizer aqui vai ser para todos os outros aplicativos e jogos que você instalar na máquina, ok? Então aqui eu vou passar bem devagar e vocês coloquem exatamente como está aqui. Vou até dar um zoom aqui pra melhorar pra vocês. Coloquem exatamente isso. Agora a gente vai em configurações do programa. Vamos procurar o atalho do quad. Cofdutio Moderno Warfare 2019.x É esse aqui. E a gente vai colocar exatamente dessa forma aqui. Modo de gerenciamento de energia. Bota em desempenho máximo. E é só. O resto é configurações globais. Feito isso, as configurações do Windows já estão prontas. E agora a gente tem que ir para o jogo. Bom, aqui no jogo a gente já tem algumas configurações. Bom, agora as configurações vão ser aqui no jogo, né? Eu sempre jogo em tela cheia pra dar mais prioridade ao jogo, né? A taxa de atualização da tela eu boto em 60 porque é o que meu PC vai aguentar chegar. Resolução da renderização eu boto 100. Está em Full HD, ok? Nunca coloca menos do que isso. Bota sempre a resolução que você for usar. Bota em 100% de renderização. Taxa de proporção automático. V5. A gente vai ativar. Limite personalizado de taxa de quadros. A gente vai em avançado. Aqui em limite personalizado global de taxa de quadros. A gente coloca em 60. Limite personalizado de taxa de quadros no menu eu boto 30. E aqui limite personalizado de taxa de quadros fora de foco, 30 também, tá? Quando eu estiver no menu vai estar sempre a 30 FPS. Então não vai pesar tanto o computador, né? Então aqui no menu e fora de foco 30 e global quadros no jogo 60, ok? Aqui em destaques da NVIDIA a gente desativa. NVIDIA Reflex Baixa Latência. A gente coloca ativar e impulsionar. Isso vai fazer a sua placa de vídeo melhorar o desempenho, né? Muito acima do que ela trabalha normalmente. A gama eu uso a BT1886 que é para TV, né? No caso eu uso uma TV. Mas se você usa um monitor você pode usar a outra opção, ok? Qualidade de transmissão. Qualidade de transmissão baixa. Resolução de texturas baixa. Filtro de textura anisotrópico alto. Isso depende da sua placa de vídeo, tá? A gente está falando aqui de uma GTX 1060 de 3GB. Dependendo aí da forma em que vai trabalhar a sua placa de vídeo. Você coloca, vai ajustando o filtragem anisotrópica, tá? Qualidade de texturas baixa. Impacto de balas. Isso aqui é... Isso aqui vai de você, né? Se você quiser ativar ou desativar. Não tem tanto impacto ou desempenho. Destilação. Eu coloco todos. Porque dá uma melhora na imagem. Transmissão sob demanda. Desativado, ok? Não uso isso. Resolução das sombras no mapa. Baixo. Porque isso aqui pesa muito a placa de vídeo. Como a gente está querendo dar uma folga para ela rodar melhor, né? Então a gente vai deixar baixo. Guardar sombras artificiais no cache. Isso aqui é bom só para quem tem SSD. Quem tem SSD é muito bom isso aqui. Guardar sombras naturais no cache também para quem tem SSD, tá? Iluminação de partículas. Baixa. Oclusão ambiente. Desativado. Reflexo de tela SSR. Desativado. Força cinematográfica. Eu coloco em 1 aqui, ó. Dessa forma aqui. Coloco tudo. Antializing. SMA-T2X cinematográfico, tá? Profundidade de campo. Desativado. Perda de foco por movimento do mundo. Desativado. Perda de foco de movimento da arma. Isso aqui a gente vai desativar também. Granulação. A gente deixa dessa forma. Ou tira tudo, né? Ou a gente deixa em zero também. Não tem tanto impacto assim. Resolução dinâmica. Aqui é onde está o segredo do código Arzone. Resolução dinâmica. A gente vai ativar e vamos botar a taxa de quadros desejada na resolução dinâmica de 60 quadros por segundo. Isso daqui vai fazer o que exatamente com o seu PC? Ele vai ajustar a resolução do jogo pra ter, pra conseguir chegar aos 60 FPS durante toda a partida. Isso aqui. Esse é o segredo do código Arzone. Pra rodar em PC fraco. Se caso você queira um pouco mais de FPS, você vai botar aqui 80. Aí lá em cima você coloca 80 também. A gente vai jogar uma partida só pra vocês verem como funciona. Já aqui no descendo de paraquedas a gente já tem 60 FPS. E dá uma olhada bem no processador e na placa de vídeo. Como meu processador é um pouco mais fraco do que minha placa de vídeo. Então ele não vai conseguir rodar ela 100%. E não fica um jogo tão feio, olha. Vou mostrar bem em partida pra vocês terem uma noçãozinha. Aqui no helicóptero a gente tem 60 FPS. Então não temos aquele gargalo doido que a gente tinha. Caramba, velho. A resolução dinâmica sempre vai deixar... Vai tentar chegar a se aproximar a 60 FPS, né? Então isso é muito bom. Qual é o ideal, né? Pra quem tem um processador um pouco mais forte. É tentar sempre manter a placa de vídeo sempre com uso maior do que o processador. Pra evitar agargalo. Trouxe. Trouxe. Em alguns momentos... O processador vai bater 100% mesmo. Porque é um jogo pesado, não tem jeito. E agora a gente vai desativar a opção de resolução dinâmica. Pra vocês verem como é que fica realmente o jogo. O jogo agora ele não vai ter mais aquela taxa de FPS. E a 60 sempre... E... Vai cair um pouco, né? O FPS vai ficar um pouco mais... Vai ficar um pouco mais... Vai ficar um pouco menos, né? Digamos. Só que eu já noto bastante como o jogo já tá mais pesado, né? Tá bem... Tá bem pesado mesmo. Ó, caiu pra 44 FPS. É jogável é, mas... Eu prefiro manter ali a taxa de quadros a 60. Que eu tenho uma velocidade melhor. Então, vamos ativar as opções de novo, né? Vamos esperar carregar as texturas. Pronto. Olha a fluidez, velho. A fluidez é realmente notável, né? Nossa vida. Que tiro. Tá certo. A gente pode estar modificando essas configurações. A gente pode desligar o V-Sync pra ver como é que fica. Desligar o V-Sync e a resolução dinâmica. Desse modo, a gente tá usando toda a placa de vídeo. Só que o processador não tem força suficiente pra manter a placa de vídeo sempre em 100%. O que vai dar um gargalo uma hora ou outra. A gente tem os cortes de imagem, né? Que são feitos por não usar a sincronização vertical. Que é o V-Sync, ó. A gente sente. Ah, mas é melhor jogar assim do que jogar... Não, não, não acho. Dá pra jogar dessa forma também. Porém, eu acho um pouco mais complicado. Porque ele vai ficar oscilando muito. Às vezes vai até travar a placa. E como o meu V-Sync não é um V-Sync muito forte. Então eu vou ter realmente essas percas de desempenho. Não tem jeito. Então a resolução dinâmica melhora bastante as coisas. Mas isso também, gente, é uma variação que vai definir de hardware pra hardware, tá? Aqui a configuração tá ainda em 60 FPS. Porque eu travei, né? Em 60 FPS aqui, ó. Cadê? Taxa de quadro 60. A gente pode botar 140. Vamos ver se vai. A configuração fica puxando muito o processador. Então vai ter lugar aqui dentro do próprio jogo, do próprio mapa. Vai bater 100% aí de processador. E olha como a gente tem instabilidade, né? Os cortes de imagem estão bem nítidos. E eu tô numa área bem leve, digamos. Vamos ativar a resolução dinâmica, né? Pra 60, sem o V-Sync ativado. Pra ver se a gente tem alguma melhora. Não tem melhora porque tem que tá com o V-Sync ativado, né? Se o V-Sync não tiver ativado, piora, né? Em vez de melhorar. Então vamos ativar o V-Sync. Sincronização de quadros. Olha como os Stutters sumiram. Olha. A ideia aqui é abaixar o uso de CPU, né? Já que a gente não consegue manter a placa de vídeo sempre em 99%. Então, abaixar o uso de CPU faz com que melhore a atualização de quadros. Então, limitando a taxa de quadros. Colocando resolução dinâmica. E colocando o V-Sync ativado. A gente consegue ter um desempenho bom. A qualidade boa de imagem. De FPS também, né? A gente vai ter quase o tempo todo aí 60 FPS. E a gente vai ter pouco uso de processador, né? A gente não vai ter tanto uso assim como era antes. Basicamente, essa configuração vai fazer seu PC rodar código Arzone. Se ele não roda 60, vai rodar no máximo que ele consegue, né? Ele vai te entregar o máximo que ele vai conseguir. Então, guys. Basicamente, essas são as configurações. Juntamente com as configurações do Windows. Eu creio que sejam as melhores configurações para o PC mais fraco, né? Essas configurações vai fazer seu PC rodar no máximo que ele consegue rodar a quadro Arzone. Então, você vai estar forçando ele a simplesmente te oferecer o máximo que ele pode. Se nada disso funciona ou a sua placa de vídeo é mais fraca do que o processador, então já é mais aconselhável você não usar o V-Sync. O V-Sync atrapalha às vezes quando a placa de vídeo é mais fraca que o processador. Então, muitas das vezes você vai ter que tirar realmente todo o desempenho da placa de vídeo em 100%. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que eu tenha ajudado alguém aí. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Faço vídeos de vários jogos, mas o principal é GTA. Faço lives também, então... Eu tô querendo fazer um canal secundário pra mim fazer lives. Tanto de COD, de Forza, de GTA, seja o que for. Comenta se eu te ajudei, comenta sobre sugestões de vídeos. Comenta se gostou do vídeo, muito importante também. Curte o vídeo que é muito importante pra mim. E eu vou ficando com o vídeo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho